Estão a ouvir, Sr. Presidente? Perfeitamente, Sr. Deputado. Bom, boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. A minha questão é voltar a incidir sobre aquilo que não foi realizado nos últimos 4 anos e prometido. Quero recordar o Plano de Revitalização Económica da Ilha de Cheira, que prevê um investimento de 77 milhões de euros de melhoramento infraestrutural do Porto da Praia da Vitória. Até agora, da responsabilidade da República. Até agora, nada feito. Pretende também definir o Porto da Praia da Vitória como o Porto Abasteador Nacional de GNL para as Travessias Transatlânticas. Até agora, nada realizado. E depois também pretende criar o Registro Internacional de Navios nos Açores, tirando-se a partir da posição geográfica dos Açores. Até agora, nada. E, portanto, perceber da parte do Ministério e do Sr. Ministro qual é que é o ponto de situação desses compromissos, que estão neste plano, que foi acordado, efetivamente, pelo Governo da República, e se vão se realizar ou não, muito mais numa altura em que precisamos todos recuperar a economia. E esse investimento do Porto da Praia da Vitória é um investimento para atrair empresas e criar emprego. Também recordar aquilo que foi a Declaração Conjunta, assinada a 30 de 4 de 2016, entre o Governo Regional dos Açores e o Governo da República, que estabelecia a necessidade de se promover sinergias em benefício do serviço público na área da sismologia e era a necessidade de criar um grupo de trabalho entre o Ministério da Ciência, o Instituto Superior e o Ministério do Mar e a Universidade dos Açores. Bom, para aquilo que sabemos, também nada disso foi realizado. E, portanto, é para saber se ao fim de 4 anos vai ser efetivamente agora. Também, por saber da sua parte, e a deputada Sara Maduro da Costa já levantou a questão, muito bem, relativamente à gestão partilhada do mar, qual é que é a sua opinião sobre essa questão. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro.